O América Mineiro foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro por alguns minutos. Porém, Anderson Daronco marcou uma penalidade para a Chape no último minuto da partida na Arena Condá. E os catarinenses se sagraram campeões da competição, vencendo a confiança. Depois de toda a polêmica, Lisca e o presidente do Coelho perderam a paciência com a arbitragem. Merecemos a vitória. Mais uma vez fomos prejudicados pela arbitragem do seu Flávio Rodrigues. Parabéns, seu Flávio Rodrigues, seu Evandro de Melo Lima, que era o bandeira hoje. Com toda calma, não vou gritar hoje, não vou fazer escândalo nenhum, porque depois disse que o Lisca. Mas o gol do Getúlio estava impudido. Acabei de ver ali. Seu Anderson Daronco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti agora que o senhor apitou 51 minutos para a Chapecoense. Que vergonha! O senhor tem que ter vergonha do que o senhor está fazendo na sua carreira. Que pena que você fez isso. E vou cumprimentar também a dona Esda e seu Anderson José, que foi a árbitra e o bandeirinha do jogo nosso contra a Chapecoense. Eu gostaria que todos os sites e canais de comunicação botassem o gol, que foi anulado nosso aqui, aos 49 do segundo tempo, que nos deu a vitória. O Ademir estava atrás da linha da bola e atrás de um jogador ainda. Então foram mais de oito erros. Hoje erro aqui, erro lá, decisivo para a Chapecoense. Parabenizar a Chapecoense, o título tinha que ser seu. Vocês merecem, vocês não têm nada a ver com isso. Mas o América foi... Eu não vou usar a palavra mais forte nesse campeonato, porque depois tem um julgamento aí, meu depoimento não vale, o que vale é a súmula. Vocês não respeitam o que o treinador fala também. É lamentável. Lamentável que a gente viu durante todo esse campeonato, um campeonato de ponto corrido, de 38 rodadas decidido pela arbitragem. O tempo inteiro foi assim contra o América. Hoje foi uma vergonha mais uma vez. Se eu te interromper um segundo, já que nós vamos gravar é para o Brasil todo, eu vou falar. Primeiro, parabéns. E segundo, isso é uma vergonha, uma vergonha nacional. Já devia ter dado o campeonato há três rodadas atrás, não devia ter gente fazer sofrer até o último minuto, não. É um absurdo o que fizeram com a gente esse ano aqui. É um absurdo. Dá vontade de largar o futebol. Porque a gente sabia que estava escrito que a gente tinha que ser campeão era a Chapecoense. E ela não tem nada a ver com isso, não. Muito obrigado, desculpa. Seu Gaciba, abandona, velho. Tu não tem condição nenhuma de dirigir nada. Teu quadro de árbitro foi uma vergonha. Vocês decidiram o campeonato da Série B para um time. E com erros em cima de erros e mais erros. Botaram, pediram desculpa, botaram nota na Conaf. E agora, meus amigos? E agora, seu Davis? Que fez aquela palhaçada aqui contra o Cruzeiro? E agora, gente? Quem vai pagar essa conta? Eu brigo pelos árbitros, pela profissionalização, pela melhoria de condições para eles. Mas não dá mais, gente. Não tem condições nenhuma. Vocês decidiram um campeonato de 38 rodadas. Vocês deram um título para uma equipe que trabalhou bem para caramba, mereceu também. Agora, a arbitragem foi definitiva na Série B. Lamentável. É uma pena. Obrigado. O Salud tem razão da vontade de largar o futebol. Essa é a vontade que o cara tem. Valeu, Daronco. Mais uma vez, velho. Valeu, viu, arbitragem gaúcha. Vocês me perseguem há anos. Eu tive que ir embora do Rio Grande do Sul. Obrigado a todo o público aí também, né? Desculpa que eu não vou responder mais nenhuma pergunta, porque não tem condições, cara. Dá nojo. Eu tô com nojo.